Atividades culturais, pedagógicas e esportivas através da capoeira estão transformando para melhor a vida de centenas de estudantes do município de Gravataí. Esse é o tema do quadro Tempo de Esporte de hoje. Capoeira de Jongo, Maculelê ou Maracatu. Através dessa atividade reconhecida mundialmente como um patrimônio cultural do Brasil, a Liga Metropolitana de Capoeira de Gravataí vem conquistando estudantes da periferia da cidade. A iniciativa beneficia 800 crianças de 5 escolas municipais de Gravataí e também de 3 projetos dentro da comunidade. Através da capoeira elas aprendem esporte, dança, música, mas principalmente lições de cidadania. O responsável pelo projeto é o mestre Clyde Santos. Ele se reúne pelo menos uma vez por mês com os alunos. A capoeira é uma ferramenta hoje de socialização, que a gente consegue integrar todo mundo. E é o único espaço que tu vê todos com a mesma roupa, independente se é de classe média, classe média alta, se é pobre, todo mundo usa o mesmo abadá e a mesma camiseta. E a nossa intenção é essa, nessa cultura que veio do negro africano da África, os africanos vieram e a capoeira é afro-brasileira, nasceu dentro do Brasil. Com apenas 9 anos, Andressa Pedroso, aluna da Escola Municipal José Mariano Garcia Mota, diz o que aprendeu com a atividade. Neste mês de agosto, a cidade comemora a terceira semana municipal de capoeira. Para marcar o período, a Liga Metropolitana reuniu no último sábado, dia 9, capoeiristas brasileiros e de países como França, Estados Unidos e Colômbia. Quando a gente joga capoeira, tem música, tem ritualidade, história. Na Colômbia tem muita, muita gente fazendo capoeira. O encontro vem crescendo a cada ano, afirma Mestre Kleit. Está crescendo tanto que a gente já está organizando a capoeira a nível de Brasil e a nível internacional também. Tanto é esse evento que consta com estrangeiros que vieram de várias partes do mundo aí, dentro de Gravataí. A terceira semana municipal de capoeira, teve o apoio da Fundação Municipal de Arte e Cultura de Gravataí. Nosso município dá muita importância, não só para a área cultural, mas em especial para a capoeira, por entendermos o papel que essa atividade tem, pela transversalidade que ela tem. Ela é educação, ela é esporte, mas principalmente ela é cultura, não é à toa, que é um patrimônio cultural e material do nosso país. Nosso país é reconhecido mundialmente pela cultura da capoeira. Ela é um exemplo da questão da opressão, ela faz parte da miscigenação, da etnia do nosso povo brasileiro, demonstra alegria. Então o município encara de uma forma muito importante o papel que a capoeira tem, em especial na questão de cidadania, autoestima, das pessoas que têm oportunidade de conviver com a capoeira. E Porto Alegre comemorou com uma corrida, neste final de semana, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Atletas não índios também participaram da competição no Parque Farroupilha. O objetivo da corrida é aproximar a população em geral do universo indígena. Na capital, residem cerca de 500 índios. A grande maioria é da etnia caingangue. O Dimar é um dos corredores. Fizemos tudo, os exercícios já tudo antes, já para poder correr, participar, tudo. É uma oportunidade que nós temos, né, de correr. A comunidade indígena mostra mais uma vez que está buscando seu espaço aqui dentro de Porto Alegre. Espero que isso continue por muito tempo, né, que é o início de uma caminhada. Essa corrida também faz pensar como está a saúde dos índios. Tão perto do sedentarismo urbano e da alimentação industrializada, eles apresentam casos de diabetes, obesidade e hipertensão. A questão do hábito do exercício, a corrida, por exemplo, ela é uma prevenção da saúde, para evitar que tu fique com obesidade e as doenças decorrentes. Dada a largada, e lá vão os atletas, percorrer 5 quilômetros pela redenção. Romário foi o primeiro índio a finalizar a corrida com pouco mais de 22 minutos. Emocionante, né? Correr pela... Mostrar os índios ali, correr... Está bom, 22 minutos está beleza. E começa hoje o período de solicitação de benefícios referentes à inscrição no vestibular da URGS de 2015. É possível pedir desconto de 50% ou isenção total do valor. Para conseguir o desconto, o aluno deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola privada. No caso da isenção, também é preciso comprovar a renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Os pedidos de benefícios podem ser feitos até o dia 31 de agosto. E mais informações podem ser obtidas nos telefones 3308-5978 e 3308-5906, prefixo 51. E neste final de semana, alunos e professores de violino da região sul do Brasil se encontraram em Novo Hamburgo para uma aula aberta. Quatro cordas, friccionadas por um arco, produzindo uma melodia que vai da mais grave à aguda. O som do violino embalou o dia de mais de 150 praticantes do instrumento musical. O encontro em Novo Hamburgo produziu esta aula aberta, que acontece desde 2006 e reúne alunos de escolas de música dos 3 aos 24 anos de idade. Existe todo um estudo que a gente faz em cima da lista de alunos, conformidade, músicas que toca para que a gente consiga em um dia fazer o que a gente fez aqui hoje, né? Foram meses de dedicação para o evento. O repertório pré-definido foi enviado às escolas participantes daqui mesmo, de Bento Gonçalves, de Porto Alegre e até de Santa Catarina. A iniciativa é do Colégio Sinodal e a troca de experiências e integração envolve os alunos e professores. Eles vêm preparados para isso, eles vêm preparados para um dia de muitos ensaios, né? E é claro que para os menores tem atividades lúdicas, mas sempre buscando a maturidade musical dentro do repertório que foi estabelecido para o evento. A data marcada para o concerto coincidiu com o dia do instrumento de cordas. E o Jornal da TVE termina aqui, mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite e até lá. O Jornal da TVE Notícias O Jornal da TVE Notícias